Boas malta do Aço! Bem-vindos a mais um vídeo. Lembro-vos daquela powerbank que eu vos apresentei que pegou o Megane do meu amigo Filipe. Pois é, pegou o carro, pegou bem, sem stress nenhum. E vocês nos comentários perguntaram se não havia produto semelhante para carro a diesel. Ou se aquela podia pôr um carro a diesel a trabalhar. Eu lembro-me que na altura experimentei neste e poderia ser daquilo já não ter a carga toda, mas não pegou este carro. Mas eu pedi um produto semelhante, mas com mais jarda, para ver se pega o diesel. Ora, em termos de material, é exatamente igual ao outro. Traz aqui os cabos, o cabo com as pontas todas para carregar todos os telemóveis, portáteis, etc. Traz aqui o respectivo carregador da powerbank. Traz o carregador de isqueiro. Traz aqui, estas eram as pontas para os portáteis, para os portáteis, para os telefones. E estas sim são as pontas para os portáteis. Traz também as diversas pontas para carregar os portáteis. E há diferença. Da outra powerbank que era 16.000 mAh, esta é 89.800 mAh. Portanto, em princípio esta já dará para pôr este diesel a trabalhar. Eu já aportei previamente aqui os cabos para o vídeo não ficar tão longo. E agora é a hora de experimentar se isto efetivamente pega aqui o diesel. Dezeio, não experimentei ainda. Vou experimentar agora mesmo. Ligar aqui os cabos. Tá. O mais, aqui ao mais. O menos, aqui ao menos. E vamos ligar a powerbank. Está ligado. Bateria 100%. Agora é hora de ver se conseguimos meter o diesel a trabalhar com esta powerbank. E não é que pôs a trabalhar. E não é que pôs a trabalhar. Deixa-me desligar o carro senão a gente não pôs. E não é que pôs mesmo. Pôs a trabalhar sem espinhas. Sem espinhas. Deixem-me desligar aqui os cabos. E já posso encostar aqui os bornes da bateria. E já aperto. Descarregou. Pronto. Ela estava a 100%. Ficou a 97%. Descarregou um pouco. Mas pegou o nosso diesel. Ela também tem aqui lanterna. No caso da avaria também faz de lanterna. Malta. Se tinham dúvidas. Se havia coisas destas para pegar um diesel. Ora aqui está. Esta é um pouco maior. Em termos de dimensões é um pouco maior. Mas efetivamente pega o 1900TD. Sem espinhas. Nem soluçou. Não fez nada. Foi. Pegou logo. Esta ainda tem aqui a bússola. E aqui um bico para partir vidros. Que a outra não tinha. Malta. Espero que vos tenha esclarecido a cerca dos powerbanks. Que pegam carros. Esta pega diesel. Continua a ter aqui. Tal como a outra. 4 USBs para carregar o telemóveis. A saída para carregar os portáteis. E dará sempre jeito. Ter uma coisa destas no carro. Com algum azar. Alguma coisa. Na descrição. Vou deixar o link do produto. Se quiserem ver mais especificações. Para vocês. Ou quem sabe. Encomendado para vocês. Ou para oferecer a alguém. Está na descrição. Para ver o preço. Estudo. Está lá tudo. Fiquem bem. Um grande abraço. E ganda gás.